Como é que é núcleo? Boi, eu ouvi dizer que andava um pai a dar globo de ouro Tido cartas da farinha amparo A quem fizer música deixa dizer o que é que é o hip-hop Boi, eu perdi um tempo E fiz uma lista de nomes que me são Grammys E ninguém conhece, boi Hip-hop sou eu e és tu Fuck that, boi Hip-hop são eles, man Eu sou o hip-hop Tuga quando educa o underground E atravessa o mainstream que ainda não se aplaude Mestre em cerimónias que a indústria não assume Mesmo que a verdade faça de nossos peitos do costume Somos um universo de peitos e rimas Que ilumina estérios, esquinas as nossas vidas Filhos da rua, de uma geração rasca Somos a longa caminhada ao conhecimento Que os afasta deste expresso submundo Onde música é cinema Estar entre o coração e o realismo é um dilema E mesmo sem insultos quando já ninguém nos vê Que o outro lado da versão é que temos sempre um plano B Somos a ressurreição da opinião pública Há informação ao núcleo que sintoniza a república Visão do estranho quando já não existe esperança Como um pugilista verbal que não se cansa Que cai no primeiro assalto mas assume o segundo Boi que a missão a cumprir é deixar um bote no mundo Políticas de rua transformar e afirmá-las numa primeira jornada E repensar em represálias Eles são hip-hop que as pitinhas não decoram Eles são hip-hop que os mida em que ignoram Poetas sem prém e discos multiplatinados O talento só traz inveja em coleções de maus olhados Eles são hip-hop que as pitinhas não decoram Eles são hip-hop que os mida ainda ignoram Poetas sem prém e discos multiplatinados O talento só traz inveja em coleções de maus olhados Versátil e pronto a continuação só visa Tem Medvision para um manifesto futurista Debaixo do chão porque indústria é implacável Mas por mais água que mete o nosso projeto é inoxidável Metemos sobre tudo rosto limpo e é incrédulo Barulho em vez de música efeméride do século Olá ignorância não nos ouves num grande estúdio Que educação é visual e um canal de serviço público Entretanto via máquina não mexe Estamos na primeira etapa a fazer crónicas de um mestre Como o meu mandato finalmente um parente Em 8125 códigos da rua diferentes Que encontra vinis como o Bomberjack fez Que chega a 06 ou usa código 03 Somos ritmo e poesia em verso status Com amor num só volume 2140 à mira-flor somos a banda sonora Do filme que ninguém fez Mas podia ser minha fazer isto em TPCs Com reflexologia ou tequilogiação Um tiratei mas permanente ontem hoje e amanhã A poesia urbana nesta restão verbal Que o Cassie não exige uma formação musical A sorte é quase nula mas põe os pontos No si só teado e mal amado Hip Hop Tuga é tudo isto Eles são hip hop que as pitinhas não decoram Eles são hip hop que os mídia ainda ignoram Poetas sem prémio e discos multi-platinados Que o talento só traz inveja em coleções de maus olhados Eles são hip hop que as pitinhas não decoram Eles são hip hop que os mídia ainda ignoram Poetas sem prémio e discos multi-platinados Que o talento só traz inveja em coleções de maus olhados Tchau! 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 Tchau!